Ai, caralho, eu machuquei meu pau agora, mano. Oi, cara, agora é chamada do vídeo. Ah, porra. Calma aí, eu machuquei aqui, mano. Vou fazer a chamada no vídeo. Pita, eu vou contar pra você. Eu tô aqui com o Sony Play aqui outra vez. Tô aqui com o menino Pati, filho. A gente foi pra um bar, a gente bebeu muito. E assim começa o vídeo de hoje, nego. Vai tomar seu cu, velho. Matinho. Zou. Minha talibã. Mano, coitado do caralho. O Aman não é editor, o Aman é um anjo. O Aman é um anjo. É um anjo que me ouve no céu. Aman, ele te xingou, ele te xinga, o rap te xinga. Vai tomar seu cu, pneu. É, Aman, com você não tava vendo. Ai, na moral, quando eu te ver domingo, eu vou te encher de porrada. Ele falou que, mano, é o pior editor do mundo. Ele falou que você parece ser editor no Movie Maker. Ele falou. O cara é pior que uma cabra editando no Movie Maker. Falou, mano, o cara parece ser editando no Movie Maker. Não, amor, eu vou gravar com você, não. Vou gravar com você, não. Vou gravar com você, não. Você só ficou pegada na porra do meu pé. Não, para de negar as suas origens, Ratão. Você, entendeu? Você não era ninguém. Ele só pôde falar que ia falar pro Aman legendar o vídeo inteiro, mano. Puta que me pariu. Tá lá na moral, você. Ele falou que ia começar a cantar o vídeo inteiro pra Aman ficar achando as músicas. E não tomar flag. Meu Deus. Mano, ele falou que o cara, o editor dele é o maior abaco. Não, falou que ia fazer o Aman colocar o rosto de todo mundo nos personagens na hora da partida. Não. Ele falou que o Ratão olhasse pro personagem e ia colocar o rosto do homem. É claroobe. A gente salvou a sua vida, a gente convenceu ele a não fazer o meu pé. Toma o Aman, mas nessa parte aí tu bota o rosto de todo mundo pra saber quem ele tá jogando com todo mundo. Ele falou que vai reduzir o seu salário, Aman. Falou que vai reduzir o seu salário, amigo. Amor, Aman, eu vou te dar uma meta. Oiê! Ei! Ih, boa. Boa, Aman, ele tá conseguido. Ele falou que vai colocar o teu PC novo, Aman. Tá em vídeo, Aman, faz o seguinte, velho. Bota esse vídeo pra galera acreditar a verdade Só parado Processa ele, processa ele Aman, se ele não aumentar vai ter uma legendinha aqui embaixo Falando é mentira Legenda essa porra, Aman Coloca a carinha no meu carrinho aqui, Aman Vamos parar com essa palhaçada Não, eu tô falando aí, mas eu quero ver todo mundo divulgar lá o Twitter do Aman Aman, cria Aman, cria Arroba Aman, pessoal Aman, cria uma intro de Minecraft Por que ainda tá falando Não, não Não, não Não, não, não Não, não Vambora, Drissi, vambora, Drissi Quer que eu abra aqui? Mas eu vou por aqui pela janela Caralho, os caras tão pesados demais aqui, nego Os caras tão pesados demais aqui Ah, de onde é isso, amigo? Ué, não matei não, caralho Puta Porra, toda hora é isso, véi Eu não enxergo, cara Ah, porra Ah, vacilei, horrores Ah, desculpa, gente A gente perdeu A gente perdeu Mas, ô, editor, eu te pisei pra gente ganhar Amã Amã, faz a gente ganhar aí Não, não vai ter aumento, Amã Se a gente não ganhar isso aqui, 3, 2, 0 Como é que ele chama? Amanco ou Aman? Amanco Quem é Amanco? 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 Porra nenhuma Vamos concentrar aqui Qual foi a promessa de ti pra essa porra aqui, caralho? Eu quero ganhar pelo menos uma vez no meu canal Senão eu vou rodar porra do áudio do Drissi Você não sabe, esse áudio aqui é comprometedor É nada, é treta Mano, o rato consegue imitar minha voz igualzinho, nem sou eu aí, velho É sim, Drissi, eu lembro, eu tava lá Tu tava lá? Que é a foto do Tani Prey de cueca? Pelo amor de Deus, né, mano? Tá comigo? Não, eu tô indo com o Batif Batif, vambora, nego Barcô Caralho, meu irmão, o Drissi fazendo barcô Ah, mas vocês tão indo? É só pro Stereo dar a volta dos caras lá Por que o Stereo? Eu vou junto com o Stereo, nego Por que que eu tenho o caralho do carrinho aqui, ó? Matei o carrinho Stereo Espera, matei outro carrinho, nego Matei o carrinho Stereo, como é que eu só matei dois carrinhos? Cê é o bichão mesmo, hein, doido Stereo, vai ficar aí atrás do colchão, nego? Vou ficar aqui, mano Tô esperando os caras pra gente matar ele Vai, 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 vai Olha pra cima que eu marquei geral Marcou geral? Então os caras vão vir aqui pela janela, não vão não, nego? Eles acharam, eles acharam, Drissi, eles acharam Não acharam não, não acharam não Acharam, acharam, acharam Acharam, mas não tem como entrar, meu querido Porque aqui é uma gratidão gratuita Tem sentido? Opa, tem o Tati Tem o Tati Ali, fala pra mim, foi tu ou Stereo? Foi E aí Stereo? O que que o Minecraft tá fazendo fora? O Minecraft tá de sacanagem Me ajuda, me ajuda Segura aí, pois Ele é mal e cruel No telhado, rato, no telhado, cuidado aí Tem certeza, nego? Sobrou o Tati, ele não vai fazer nada não Vou correr pra aquela janela, tô correndo pra aquela janela ali, viado Correi pela janela Correi Aí, atrás, atrás Atrás Matei, matei É isso aí Viu como é que é a isca, né? Viu como é que é a isca É risca, é risca, é risca Não, eu fui de isca, ó lá, viu? Sou Bacana Aí, amigo Jambamos, assim que tem que ser Não, a gente vai ganhar essa porra aí, a gente já tá ganhando esse ânimo Eu queria cantar uma música de... Vai cantar nada não! Só se for no de Minecraft Não, para de negócio de Minecraft, mano Tá chatão já Vai, 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 vai Noite feliz Noite feliz Noite feliz, galera Noite feliz, galera Quem é da família? Ai, vocês tão cheio de negocinho aqui na minha gravação, entendeu? Combinado era a gente jogar sério Eles tão fazendo porra de intro de Minecraft Tão fazendo essas merda de Minecraft aí Eu falei isso, Minecraft, mano Você é que tá reclamando, Ratão? É, Ratão Você que não fez intro de Minecraft aí, o Aman vai ter que se improvisar lá Não Eu se eu fosse um anão Eu se eu fosse um anão Eu se eu fosse um anão Mas você é um anão É, por isso que eu parei de falar Vem comigo, galera Vem comigo, ô ô Driss tá dando uma de martelo ali, ó Aqui, ó Eu tô de... eu tô de... Não, não Ih, caralho Puta que pariu Vai, 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 vai Você errou Ai, porra Morreu? Vai, Ratão Vai, Ratão Da onde, caralho? Lá do fundo Lá do fundo, na esquerda aí de você Tá, te acolhemo Te acolhemo Vai, só tem mais Vai atrás Atrás, porra Ninguém viu, viu só, caralho Ninguém me falou Ah, na moral Você me tá me assustando, né, nego? Meu Deus, estéreo, mira, filha da puta Que isso, mano Que é a cena mais feia que eu já vi na minha vida Ô, estéreo, vamo ligar o hack aí, filho Eu não sei quem é pior o estéreo Ou o cara que não conseguiu matar ele, mano Que pariu, velho O cara não O cara eu não vou usar Porque eu acho que ele tem problema Agora, o estéreo Eu vou te falar, velho Eu tinha impedido de fazer merda Dá um tiro Que porra foi essa? Isso, eu tiro aqui, ó Aonde, caralho? Pra dar tiro no refém Tamar na porra Galera, vamo colocar pra ganhar agora, hein? Calma aí, para Porra, caralho Vamo jogar essa porra sério, merda Tomar no cu Olha aí, porra Mas eu tô perdendo paciência com vocês já, cara Fica com o porra de Minecraft Vai tomar no cu Foi muito burro, mano Na moral Na moral, a gente vai perder essa merda, mano A gente vai perder essa merda Tá aqui, ó, Drizze Tá aqui, Drizze Tá ali pra te ver, ele tirou ali Ai, como você é otário, né, velho Ai, na moral, eu não tô acreditando nisso, mano Caralho Ah, Drizze Porra Cansei, os cara não conseguem jogar sério Então é muito fusão, cara Não, não quita Não, não Pelo amor de Deus, não quita agora, não Não, o que que é esse filha da puta? Não, não No intervalo a gente quita Calma aí No intervalo é o caralho Não, não, não Não vota senão a gente vai perder, mano Ele vai morrer se a gente votar Como é que vota? Como é que vota? Não, não, não Não dá pra votar, não Não faz isso, vota Não, não, não Ai, meu Deus do céu Vai morrer, cara Vai no escuro, Drizze Boa Porra Não, deixa, deixa que a lenda tá viva aqui A lenda tá viva, meu caralho Você fica fazendo merda aí Zoando a porra do time Não quica não, não quica não, gente Eu vou perder meu vídeo Eu vou perder meu vídeo Eu vou perder meu vídeo Quique esse viagem Ah, Estero, você não sabe jogar 7 barra 2 É isso que eu vi Não, eu devo votar mínimo 5 barra 2 Puta Ah, eu, eu tô Vambora, vambora Vocês têm que ganhar Foca agora, é pra jogar direito, mano É pra jogar direito Eu já carreguei Eu vou jogar de esquerda Não vou carregar nessa, não Entendeu? Direito Que merda, hein? Vambora, galera Vambora, vambora Vambora, vambora Padrão, padrão Vai, vai, Rato Tô contigo, tô contigo Vem comigo, então Vem comigo Vambora por aqui Já estourei aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caralho, já tem um ali Caralho, já tem um ali Já tem um ali, mano Já tem um ali Já tem um ali Por favor, isso aí escudão Vai, isso aí Vai, Cauê Vai, Cauê Confia, confia Vou estourar aqui, vou estourar aqui, Cauê Vou estourar aqui, hein Ai Ai, ai Mas aí, porra Da onde, gente? Morri Puta que pariu, eu também morri O cara pegou a gente pela escada, véi Nossa Ai, 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 tem um rato Patei, 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 patei Fodeu Vamos fortalecer, amiguinho Não, a vez você não vai chegar perto da parede agora Patei Filha da puta Mentira, é sério? Caralho, eu não acredito, mano Cadê você? Cadê você? Não, rato, não, rato Não, caralho Eu aviso dez mil vezes Ai, você vai pra puta que pariu, né, o arrombado Ai, ai, corre não Corre não Seu gordo Não, vou tirar, vou tirar Vou tirar só as cinquentinhas Só as cinquentinhas Fica parado Fica parado Pronto Calma ai Deixa eu te levantar agora Que eu tava brincando Perdão Só as cinquentinhas Agora eu tomo o kit Ah, mano Fica pariu Puta que pariu, Drizzy Para! Eu tô... Eu tô... Já não consegue Eu vou jogar assim Ai, morreu Ah, ratão Eu tava... Eu tava atirando na tua perna, nego Não Foi o cuzão tu Não foi o cuzão não, foi o cuzão não, nego Foi o cuzão demais Aí eu fiquei chequeado contigo Não, desculpa Levanta ai Tris, levanta ai, Driz Não, eu vou vazar teu áudio agora Não tava brincando, nego Levanta ai, show Drizzy Não tava brincando, nego Levanta ai, show Drizzy, levanta Drizzy, não quer levantar, gente Ah, mano, tomei Caralho, dei de cara com ele, velho Ah, esse cara... Esse cara joga horrores, velho Ô, como é que ele sabe que eu tava vindo ali, velho Porque cê tava marcado, né, mano Cê tava fora Mas eu entrei, e aí? Não, mas cê entrou um dança Pronto, cê entrou um dança Ó, aqui, 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 aqui Aqui, Stereo A gente não pode perder, não, nego Eu não quero vazar teu áudio, não Mas a galera vai ficar... Dá a volta por fora, Stereo Ele tem que vir aqui Porque a bomba tá aqui Ó, mas vamo, 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 vamo Mano, puta, Stereo Caralho, Stereo Nossa, que tiro, garoto Stereo artilheiro do time, hein Que verdade, olha aí, olha isso, olha isso Que precisão Ó, vamo embora Tem hora que ele liga um negócio assim que a mira, né Tem hora que a mira vai pra puta que pariu Mas tem hora que a mira, né O rato manja de horrores da mira dele Não, não é assim comigo Não, porque se fosse comigo, nossa senhora Estaria um alarme central aí, caralho, Ratão Quem foi roubado que escolheu a porra do martelão? Foi o Minecraft Qual é, Marni? Tira aí Ele vai craftar, ele vai craftar, Ratão Marni, por favor, por favor Tá bom Só porque eu gosto de você Muito obrigado Bora, bora, bora Vai, vai, vamo ganhar agora, hein, mano Ô, ele ia fazer uma crafting table louca, Rato Vai, vai ser um video show Ô, os caras só passando vergonha mesmo Não, é, não Se fosse eu ali, nossa senhora Caralho, Ratão, tua mira tá com o quê? Tá com um magnético? Ô, Rato, se fosse você, você tinha dado headshot em três caras Ao mesmo tempo, um tiro Não, é, não Comigo é assim Mas não, já que é estéreo Não, estéreo é piloto de avião Ele tem Tem que confiar nele O cara fica só no Tornon, Tornoff Tornon, Tornoff Vamo subir? Ai, os caras marotando aí, vocês estão com morte Morri Eu morri Ah, você é o arrombado Você entrou na minha frente comigo rushando, véi Não tô acreditando nisso Levanta, Patrick Vai, Driz É, só vai devagar, mano Ah, mano, tô bem Tô bem, na moral O time tá uma bosta, véi Vamo, ai, só lamento Mas vamos ter que vazar o áudio do Drizzy Vamos ter que vazar o áudio do Drizzy, meu querido Boa, porra, 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 caralho Que isso, Drizzy? O Drizzy ligou o hack da faca? Que isso, mano? O Drizzy ligou o hack da faca? É bom esse pedalo arrobinho que sai Eita, porra Acho que a gente não vai vazar o áudio do Drizzy hoje não, hein? Acho que não, hein? Acho que hoje não Acho que vai o hack aqui só pra não vazar Hoje não Hoje não Todo mundo do time ligou o hack Pra não vazar o áudio do Drizzy Que é muito comprometedor Eu vou morrer só pra vazar Só pra vazar Só pra vazar Só pra galera saber aqui de novo, ó Vai tomar no seu culo, galera Abaixa meu nome no terceiro, por favor Eu creio que eu também Tô aqui com o menino no patife Filho da porra puta Eu tô surdo Caralho Vambora, vambora, vambora Galera, mano, a internet tem que conhecer essa porra um dia Vai ser pelo meu calhar pra me ganhar várias views Nossa, a internet tem que ter sua cara Nossa, te dou um strike E vai perder o canal Por três YouTube seguidos Não, vou tomar strike não, nego Minha bonda tá coçando horrores Caguei, fica dando essa porra aí pra um mendigo Uau, what? Rato Pelo amor de Deus Fudeu, fudeu, fudeu Aonde, aonde o Fuzi? Aonde o Fuzi, porra? É aqui na B, aqui na B, tá? Eu já ou na B, mano? Matei um lá Caralho, me mataram, mano O cara eu não consigo matar ninguém, né? A porra Vambora, time Vambora, vambora Ae, porra Boa Boa Gostei A mira tá mais little pony hat Eu voltei, amigo Boa, amigo Boa, boa Bem que vem Esse daí Bem que vem Estamos finalizando essa partida de hoje É o seguinte Chega, um beijo, tchau Na última gameplay a gente não conseguiu chegar a 100 mil likes Então a gente dá uma cortadinha Se a gente chegar a 100 mil likes nessa daqui O áudio do vídeo do Drizzy vai ser vazado Com todo louvor Bom, galera, eu tô indo nessa Muito obrigado por ter assistido até aqui Ratio Show